Boa noite, não esqueça de deixar o seu gostei e me siga aqui para maiores informações sobre esse e outros casos. Grávida jornalista de TV Católica, morre aos 38 anos. Elaine Santos, jornalista da TV Canção, morreu aos 38 anos. Nesta terça-feira, dia 21, vítima de insuficiência respiratória em decorrência de uma pneumonia e uma infecção generalizada. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê se chamaria Rafael, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela emissora católica, onde Elaine trabalhou durante 15 anos. A jornalista apresentava o Canção Nova Notícias. Ela foi internada na manhã da segunda, dia 20, em um hospital de Lorena, no interior de São Paulo, mas não resistiu ao agravamento do quadro de saúde. A jornalista deixa um filho, Léo, de um ano e oito meses, e o marido, Fernando Carvalho. O corpo de Elaine e Rafael serão velados na casa da família, em Guaratinguetá. E o sepultamento acontecerá nesta quarta-feira, dia 22, às 10 horas. A emissora divulgou uma nota lamentando a perda dessa grande profissional e também do seu filho. Ele não resistiu, o bebê que estava na barriga da Elaine não resistiu e também veio a óbito. E ela estava, desde o ano de 2008, trabalhando como estagiária na TV Canção. E, infelizmente, então, ela veio a óbito após complicações decorrentes de uma pneumonia. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém e deixa também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!